As condições olhando para ele, vendo-o a correr. Martins. Agora muito bem a meter em Ronaldo. Está à frente de Piqué, justamente, aí está. Já fez a arrancada, já fez a finta monumental. E vai fazer um grande gol. E vem o gol! Não, era uma coisa fora de jogo, é uma coisa fora de jogo. Eu creio que agora entrava. É, Nani tirou o gol a uma. Era um golo do outro mundo. Digno do melhor do mundo. Sensacional Cristiano Ronaldo. É um momento primoroso do capitão português. Está a furião, furião, Cristiano Ronaldo. E pega-se lá. E por acaso não há fora de jogo. Ah, não, agora sim. Mas a bola entrava assim. Mas mesmo assim eu acho que não há fora de jogo. Porque está ali no chão Piqué e Piqué estaria a colocar. E aliás, dá-me a ideia que Nani, inclusive, toca na bola já dentro da mão. Portanto, será duplo erro. Pode esclarecer, mas aqui, de facto, creio que a bola já tinha entrado. É sempre por centímetros, mas prejudica. É? É, Nani está dentro da Luísa quando toca na bola. Está dentro da Luísa completamente. Mas ainda assim dá-me a ideia que mesmo que não estivesse, que seria, 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 seria gol. Boa noite.